A mistura entre culinária e literatura no evento Cozinhando com Palavras é a grande novidade da Bienal do Livro deste ano em São Paulo. Chefes renomados, além de enólogos e críticos gastronômicos, revelam as receitas que se escondem em livros de autores, como Monteiro Lobato, Jorge Amado ou Raquel de Queiroz. Nós extraímos trechos dos seus livros para nos inspirar a criar menus temáticos que estão sendo oferecidos à população de São Paulo em 16 restaurantes. A programação do Cozinhando com Palavras vai até o próximo domingo. Confira os workshops mais saborosos. Na terça a gente vai ter a mesa com Jorge Amado, receita do Jorge Amado. Depois, na quinta, uma mesa muito importante com Carlos Alberto Doria e chefes convidados. A mesa com Gilberto Freire, com o Gaúl Lodi e a mesa com Monteiro Lobato, com o Vladimir Saqueta e a Márcia Camargo na sexta-feira. No sábado, tem os sabores do Brasil e em Portugal. E para fechar, a última programação no domingo, 22 de agosto, é o que iremos comer amanhã. A Bienal do Livro acontece até o próximo domingo no IMB, das 10h às 22h. A Bienal do Livro acontece até o próximo domingo no IMB.